A gente olha, acusado de matar homem com 20 facadas é preso na Santa Maria de La Codipi, na região da Grande Santa Maria. Como é? Ele também responde por outros crimes. O Francisco Filho, muito bem acompanhado do Duca do Pasto e do Jailson, tem mais detalhes aí também com o nosso amigo Erlon, que é o chefe de investigação daquela área ali, que não tem papa na língua e não tem negócio de mimimi com ele não, viu? Espalha pra geral, Rafael. Paulo César, do nascimento, 34 anos de idade, foi preso na Grande Santa Maria da Codipi, zona norte de Teresina. O vulgo Paulinho, olha, esse tem uma ficha extensa de vários crimes, inclusive um homicídio há mais de 10 anos. Ele explicou aqui para a nossa equipe de reportagem que ele estava com amigos, entre aspas, e que o seguraram. Alguém deu uma facada nele. Meses depois, ele foi lá e matou o desafeto, com 20 facadas. Tentou matar outro, não deu certo. Estava preso, agora não estava mais, aprontando na Santa Maria. E aí o chefe de investigação, o Erlon Viana, aqui com o Mossegão e toda a sua patota da delegacia do Vigéia II DP, acabaram prendendo. Na entrevista, ele falou também que, olha só, no último sábado acabaram matando o irmão dele, o Carlin. E ele disse, olha, se eu tivesse solto, eu iria atrás desses caras que acabaram matando o meu irmão. Se a justiça não prender eles, quando eu for solto, com certeza, terá vingança. Dois caras que mataram o meu irmão aí, sábado passado. E do jeito que eu estou pagando o meu crime, eles também têm que pagar. Eles levaram o meu irmão para o cheiro do queijo, chegaram lá, fizeram um atrocínio, mataram ele, cortaram o pescoço dele, a boca dele, o Carlin. E do jeito que eu estou pagando a minha bronca, também a justiça tem que cobrar, também. Rapaz, agora não tem condição, mas se eu estiver lá, é sim, meu amigo. É sim, porque ali foi uma crueldade que eles fizeram com o meu irmão. Meu irmão não era santo, não, mas também meu irmão não me disse aquilo, não. Cortaram o pescoço, a boca dele, várias furadas nele, os caras estão foragidos, levaram a mota dele. O que eu estou pedindo é que a justiça pegue os caras que fizeram mal ao meu irmão. Está condenado agora a 18 anos e 10 meses, regredindo agora para o regime fechado, vai cumprir os 18 anos do regime fechado. O irmão dele era um traficante carlinho, muito conhecido lá na nossa região, e foi morto lá na zona rural da Santa Maria, por dois elementos, numa disputa lá, que a gente conseguiu descobrir, por transação de animal roubado. Então, ele numa discussão lá, ele foi assassinado por esses dois irmãos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti